Música 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 Cantar, produzir ou fotografar? Cantar eu gosto, produzir também, sou um ativista, um ativista cultural, e fotografar também, que a fotografia retrata aquilo que a gente está vivendo nesse momento, aquele momento único, né? Centro de Vitória, Praia do Canto ou Caratuíra? Caratuíra é um lugar lindo, era considerado centro de Vitória antigamente, e de repente teve essa divisão, onde nós ficamos na área periférica. Caratuíra, apaixonado por esse lugar. Música Música Ruas, becos ou vielas? Eu vim das ruas, do beco das vielas da comunidade, e eu fico com os três, né? Piedade, Novo Império ou Jocotucuara? Novo Império, né? A escola tradicional do nosso bairro, tem um carinho muito especial, que quando passa na avenida a comunidade toda fica arrepiada e fora do normal, né? É um amor condicional. Gourmet, fitness ou arroz com feijão? Arroz com feijão, uma comida maravilhosa, que não pode faltar durante a semana, né? É força, agarra, amor, é tradição, só não me pego e defendo meu pavilhão. Do alto da montanha, do alto do prédio ou do alto do morro? Do alto do morro, que enxergamos tudo na grande cidade e vendo aquela coisa linda, e quando a gente começa a olhar com um olhar crítico e ver a comunidade de uma casa mal acabada, e sabendo dali, eu conhecendo a pessoa que mora, eu sei que é uma pessoa que trabalha, que luta no seu dia a dia, eu fico encantado. Vizinho da confusão, vizinho do nada ou vizinho da arte? Vizinho da arte, né, claro. Vizinho da arte hoje é uma identidade do nosso bairro de Caratuíra, que veio para resgatar a autoestima e contar um pouco da história dessa pequena cidade chamada Alto de Caratuíra. Eu falo sempre para minha esposa que a herança que eu vou deixar vai ser um sujeito homem que veio de uma comunidade e que vai fazer a diferença e que vai provar para os órgãos públicos que com pouco a gente faz muito. Eu perguntei para o burocrata se podia autorizar Essa singela pagatela de negócio popular Eu perguntei para o burocrata, que vai ser um sujeito homem que veio de uma comunidade